E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje um jogo sensacional, topzera demais, sobrevivência no mar, caraca, muito louco esse jogo, tá na Play Store, vou tá deixando o primeiro link na descrição pra você, baixa ele, cara, é muito top, tá no meu site aí, corre lá, baixa ele que o jogo é lindo demais, é pra Android, não sei se tem pra iOS, se tiver pra iOS também vou deixar o link aí na descrição, cara, vamos lá galera, vamos botar continuar aqui que eu comecei a brincadeira aqui, e vamos lá, eu tenho que configurar aqui direitinho as paradas aqui, beleza? Tem um bagulho de martelo aqui, ó, tá mandando craftar essa parada aqui, tá em inglês, tá? Não sei como é que tira esse bagulho aqui da frente ali, beleza, bom, seguro, comenta, não, não, obrigado, não, obrigado, beleza, show de bola, vamos lá, vamos lá, aqui tem uma paradinha aqui, ó, opa, olha isso, hum, beleza, 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 ó, show, tem a mochilinha aqui, ó, tem a paradinha aqui, olha isso, cara, olha isso, será que dá pra gente mover? Dá pra gente mover? Ainda não dá pra mover, tá? Vamos ver se dá pra gerar, não dá, beleza, é um tutorialzinho que a gente tem aqui, beleza, mochila pra cá, beleza, não tem nada aqui, olha isso, aí aqui tem as paradas, tem que fabricar, né, tem que fabricar, beleza, show de bola, vamos voltar aqui, tá galera, vamos voltar aqui, aqui tem as paradinhas aqui, ó, depois a gente vê, eu senti que tem muita propaganda, mas caraca, moleque, beleza, beleza, vamos ver o que a gente coloca aqui, ó, vamos ver o que a gente coloca aqui, ó, vamos clicar aqui, tá maneiro, essa propagandazinha ali, não sei pra que que serve, tá, aqui, será que a gente tem que colocar aqui, ó, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, ah, tuba, vai destruir ali, aonde tá a nossa parada, ó, não sei como é que bate nele, destruiu, levou nossa, safado, não acontece nada, não acontece nada, ó, pegamos aqui, beleza, vamos construir de novo aqui, uma paradinha aqui, ó, tá mandando construir uma latinha aqui, show de bola, vamos construir outra fogueirinha aqui, a gente precisa de lata, corda, a gente precisa fazer corda, tá galera, precisa fazer corda aqui, pra gente poder fazer outra fogueirinha aqui, ó, mais uma corda aqui, beleza, vamos lá, show, depois eu vou ver como é que tira essas propagandas aqui, que tá, tá carne de pescoço, tá, vambora aqui, cara, olha isso, cara, olha isso, dá até pulinho, cara, dá até pulinho, dá até pulinho no jogo aqui, dá até pulinho, beleza, eu configurei o iPad, eu configurei aqui a parada aqui, ó, boa, olha aí, só puxar aqui, moleque é top, galera, aquele caixote ali, galera, ó, aquele caixote ali, ó, vamos pegar logo ele aqui, ó, show, ó, 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 e não passou longe, mas ele tá vendo nossa direção aqui, vai pegar, vai pegar, vai pegar, uh, 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 a gente precisa comer, galera, a gente precisa comer aqui, ó, opa, um dia aqui, vamos lá, vamos botar aqui no obrigado aqui, não vou nem ler, vamos botar aqui no continuar aqui, show de bola, tá, maneiro, eu preciso construir, cara, eu preciso construir aqui, ó, vamos no mapa aqui, ó, cara, olha isso, cara, olha isso aqui, ó, ah, preciso de corda, cara, preciso de corda, então vamos produzir, aqui é o shopping, né, galera, aqui é o shopping, vamos produzir corda, uma cordinha aqui só, beleza, show, clica aqui, ó, cadê, agora sim, ó, ah, você arrasta e coloca lá, tá, galera, você arrasta e coloca lá, porque não tem mais material, beleza, fecha aqui, e agora a gente precisa construir a fogueirinha aqui, ó, nós já construímos uma fogueirinha? Já construímos, vamos ver aqui na mochila aqui, ó, a fogueira tá aqui, ó, beleza, beleza, vamos colocar ela aí, ó, show, show de bola, vamos colocar aqui na frente aqui, ó, só arrastar, vamos deixar ela ali, ó, vamos deixar ela aqui assim, ó, isso, aqui assim, beleza, show de bola, vamos ver o que a gente faz com ela aqui, ó, beleza, coloca aqui as paradinhas aqui, ó, ah, moleque, eu preciso de uma lata aqui, hein, eu preciso de uma lata aqui, ó, vamos lá, construímos uma lata aqui, show, ou será que eu preciso, acho que eu preciso de encher a lata, é isso mesmo, cara, é isso mesmo, ó, é isso mesmo, beleza, cadê? Cadê? Ah, moleque, vamos vir aqui, ó, vou deixar passar, beleza, show, ah, enchemos a lata aqui, beleza, coloca aqui, ó, clica aqui, ah, moleque, aí sim, aí sim, um minuto e pouco pra fazer, fecha aí, ó, show, olha isso, água pra beber, galera, água pra beber, tá maneiro, água pra beber, ó, dois caixotão ali, ó, vambora, pega aí, ó, show, pega ali aquele outro lá, vambora, tuba, uuuh, moleque, o jogo, cara, aquele lá não dá, não, tá longe, tá longe, o jogo é top demais, cara, o jogo é top demais, beleza, a gente tem que fazer umas paradinhas aqui, ó, pra matar o, aquele puto, cara, pra matar aquele puto ali, hein, beleza, show, vambora, pega aí, ó, ih, não peguei, não peguei, mas vou pegar agora, é ruim de não pegar, hein, beleza, show, pega aquele de lá, vamos lá, uuh, uuh, cara, o jogo é top, malandro, não deu, não deu, não deu, não deu a caveirinha ali, ó, galera, a caveirinha ali, ó, tem uma caveirinha ali, mano, ele vem aqui, ó, eu não tenho como, não dá, ó, tá vendo, ele vai pegar aqui as paradas aqui, eu tenho que fazer a nossa lança, cara, tem que fazer a nossa, tá aqui, ó, moleque, fiz a lança, tem que fazer vara de pescar, ó, precisa de corda, rapaz, mas vamos, vamos fazer a corda aqui, ó, vamos fazer uma corda aqui, beleza, pra gente poder fazer a nossa, caraca, ele tá vindo direto aqui perturbar a gente, malandro, ele tá vindo direto aqui perturbar a gente, tá brabo, malandro, tá brabo, vamos ver se a gente consegue pegar aqui a parada aqui, vamos ver aqui, ó, show, ó, 3 segundos aqui, vamos ver, que a gente bebe uma água, show, beleza, tá bonito aqui, ó, vamos botar a batata aqui, ó, como que bota a batata ali, agora eu não sei, tá, cadê, cadê a parada de batata, vai que a batata tem que tá na mochila, vamos ver aqui, ó, split, a split divide, né, beleza, show, aqui a gente come, ó, beleza, menos 3, ó, fala, menos 3, tá vendo, tem que botar ali, ó, esse que é o grande detalhe da parada aqui, ó, tá vendo, a nossa mochila tá aqui, tem que botar as paradas ali, beleza, tomo calança aqui na mão, pra gente poder pegar aquele puto lá, pegar aquele puto, o que que a gente precisa aqui, cara, deixa eu ver aqui, a gente precisa fazer umas paradinhas aqui, ó, ó, olha, moleque, que isso, rapaz, tá top, cara, o jogo, tem as paradinhas de escada, tem a parada de mochila aqui, ó, tem pedra, beleza, show de bola, eu só não entendi, vamos ver, clica aí, ó, fecha aqui, ó, beleza, ó, Ah, aí sim, aí sim, beleza, 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 clica aqui, né, vamos lá, errei, errei, puxa aí, beleza, beleza, show, agora eu só não sei como é que eu coloco a batata ali, cara, isso que eu queria saber, mano, como é que eu coloco a batata ali, a gente precisa beber uma água aqui, ó, vamos beber aqui, ó, drink, beleza, tá bonito aqui, ó, boa, calma, um baúzão aqui, ó, galera, ó, moeda, malandro, moeda, parceiro, aí sim, aí sim, não, aqui, ó, ah, aqui troca, ó, aqui troca a arma, beleza, que se ele vier, se ele vier, eu já vou sapecar ele, ó, ó, tem uma ilha lá, tem uns caixote vindo ali, ó, vamos pegar aqueles caixote ali, não, não dá, não dá, que tá muito longe, eu só tô com dúvida aqui, galera, como é que eu jogo a batata aqui, cara, esse que é o grande detalhe, ó, aqui não dá pra pegar, pega aqui, ó, beleza, show, pega isso aqui, ó, show, isso aí, a gente vai pegando tudo que tem direito aqui, hein, os caixote ali, galera, os caixote ali, ó, hum, não dá alcance, mano, não dá alcance, tô com dois ouro aqui, hein, tô com dois ouro aqui, vamos ver agora, ah, de repente a batata dá pra botar agora, ó, cara, como é que vai botar essa batata aqui, cara, isso que eu não queria, isso que eu queria saber, cara, ó, segundo dia aí, ó, não, obrigado, beleza, nem li que tem naquela parada ali, cara, nem li que tem naquela parada ali, beleza, beleza, vamos craftar alguma coisa aqui, ah, tá, ó, galera, ó, tá vendo aí, ó, corda, pô, não tem nada a ver aquela parada ali com, não tem nada a ver, cara, não tem nada a ver, ó, craftar duas cordinhas aqui, ó, show, beleza, agora sim, ó, agora sim, volta aqui, tuba, volta aqui, clica aqui, ó, continue game over, vamos continuar aqui, galera, vamos continuar aqui, porque nós morremos aí de fome aí, mas agora já peguei a manha da parada ali, ó, agora já peguei a manha da parada ali, ó, vamos construir aqui, ó, show, e ela perdi tudo no jogo? Será que é porque eu não salvei? Perdi, galera, perdi, vamos pegar aqui esse item aqui, ó, show, beleza, show de bola, tá de noite, hein, galera, tá de noite, vamos ter que pegar tudo que nós perdemos aqui, hein, vamos ter que pegar tudo que nós perdemos aqui, beleza, show, show de bola, nossa jangada vai ficar top, cara, se vocês curtiram, eu vou trazer série desse jogo no canal, hein, é porque ainda não peguei a manha aqui da parada aqui, ó, ó, beleza, show, aquele cachorro ele peguei, show, show de bola, beleza, aquele tá vindo lá pra gente lá, vamos pegar madeira, galera, vamos pegar madeira aqui, ó, vamos pegar aqueles itens ali, ó, beleza, peguei um só, tem batata vindo aqui, ó, tem ali, ó, tem aquele cachote vindo ali, show, vai vir aqui na cordinha do papai, haha, moleque, caraca, jogo sensacional, mano, sensacional mesmo, pode baixar, galera, que vão curtir demais, que isso, mano, olha isso, cara, jogabilidade tá frenética, frenética, tem um cachote ali, aquele cachote ali não vai dar pra passar, beleza, show, pega ali, ó, madeirinha pra gente, tá bonito aqui, ó, vamos embora, vamos embora ver como é que a gente vai fazer aqui a parada aqui, deixa eu botar logo, deixa eu, segundo dia, beleza, que pô é essa, consórcio de caixa segura, não, 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 tá maluco, é muita propaganda, aqui eu troco a arma, ó, peraí, 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 vamos pegar essa caixa aqui, daqui a pouco eu vejo isso, tá, daqui a pouco eu vejo isso, beleza, show, cara, olha quantos cachotes tá vindo ali, olha quantas caixas tá vindo ali, malandro, imagina quando a gente pegar os itens de boa aqui, hein, ah, entendi, galera, entendi, pega aí, ó, show, show de bola, estamos com sede, não estamos com sede, pega aí, ó, show, vambora, tuba, pega esses cachotes aí, tuba, será que se a gente cair na água a gente, será que acontece alguma coisa? Beleza, beleza, não pode deixar passar esses cachotes, cara, não pode deixar passar esses cachotes, pega aí, ó, boa, tuba, aí sim, aí sim, é muito cachote, cara, é muito cachote, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá pra gente fazer nossas paradinhas aqui, ó, vamos fazer isso aí, ó, show, vamos fazer essa parada aqui, tá faltando corda, né, duas cordinhas aqui, show, pega aí, ó, tá bonito, craftando aí, ó, burro, moleque, aí sim, aí sim, beleza, joga pra cá, tuba, joga pra cá, churrasqueirinha, tá maneiro, vamos ver que a gente consegue assar ali, hein, vamos ver que a gente consegue assar ali, e deve precisar de, deve precisar de, sabe o que? batata, ó, batata, tábua, ah, madeira pra fazer batata, duas madeiras pra fazer peixe, isso mesmo, tá, isso mesmo, saquei, beleza, show, a gente precisa de madeira, galera, a gente precisa de madeira, vamos lá, pega aí, ó, pode errar esses, cadê a madeira, cara, não vem madeira aqui essa porra, não? Beleza, show, vambora, moleque, jogo topzera demais, cara, show, 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 vamos ver aqui, vamos ver aqui, ó, vamos ver aqui, ó, beleza, clica aqui, ó, tuba, clica aqui, opa, 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 tá fazendo duas, tá vendo aí, ó, hum, agora vamos fazer aqui nosso anzol, cara, vamos fazer nosso anzol aqui, ó, vamos fazer nosso anzol, dá pra fazer anzol? Precisa de tábua e corda, galera, precisa de tábua e corda, rapaz, joga pra cá isso aqui, ó, show, vamos ver, ah, agora a gente tá com a lança na mão, hein, agora a gente tá com a lança na mão, beleza, show, pega madeira aí, ó, caractão, galera, o vídeo de hoje é esse daí, ó, espero que vocês tenham gostado aí, valeu, porque é top demais, galera, é top demais, caraca, jogo sensacional, papo 10, tô surpreso com esse jogo aqui, beleza, muito, opa, tá vindo baúzão lá, hein, galera, tá vindo baúzão lá, beleza, show, pega aqui, ó, pega essa madeira aqui, ó, vou pegar aquele baúzão lá e vou encerrar nosso vídeo, hein, vou encerrar nosso vídeo, porque, opa, só esperar o baúzão chegar ali, show de bola, que a gente vai pegar ali, ó, ah, moleque, aí sim, ó, 4 urinhos pra gente, pega lá, caraca, você mira certinho ali, galera, mira certinho ali, beleza, show, beleza, boa, moleque, aí sim, aí sim, então, galera, o vídeo de hoje é esse daí, eu espero que vocês tenham gostado, tá, tamo junto aí, um abração, fui, ó, 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 moleque, sai daí, porra, não vai destruir meu barco, não, ha, 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 moleque, peguei o tubarão de jeito, então essa parada aí, galera, tamo junto aí, um abração, fui!